Olá pessoal, neste exato momento a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo estão realizando mais uma Operação São Paulo Mais Seguro. Neste momento nós temos 19.672 policiais nas ruas, 8.023 viaturas, 11 helicópteros Águia fazendo ação de segurança pública, garantindo a população do Estado de São Paulo um Estado mais seguro e bandidos na cadeia.